Até que enfim chegou o grande dia pra mim, olha só, The Last of Us tá aqui, não sei se eu consigo postar hoje ainda o unbox com gameplay ou sem gameplay, enfim, mas tá aqui o meu jogo, lacrado ainda, um jogo extremamente aguardado nessa geração. Exclusivo pra Playstation 3, e por sorte eu fui o primeiro a comprar da loja aqui da minha cidade, eu ganhei alguns brindes, né, que legal, um cubo do jogo, um preço dele, The Last of Us, R$149,00, o Brasil vive em estado de play, muito legal, e um pôster especial aqui, bem grosso, esse pôster aqui eu acho que eu vou emoldurar, lindo, lindo, lindo. Acabou virando uma mini edição especial pra mim, né, tiraram foto comigo, olha que coisa, então tá, vamos abrir, né, já que é o unbox, edição nacional, totalmente em português, dublado, legendado. Tá aqui, The Last of Us, falou um cheirinho bom, hein, aqui é um encarte só, vai ter um código atrás, e é isso. Bom, depois do unboxing, agora a gente vai pro prólogo do The Last of Us. Então eu vou mostrar o prólogo pra vocês, o prólogo dá uns 15, 16 minutos, mais ou menos, né, talvez um minuto ou mais a menos, enfim, é mais ou menos esse tempo. Espero que vocês curtam, eu vou fazer o vídeo gravado de câmera mesmo, tá, e eu tô, eu já tinha feito vídeo, mas ficou ruim, o áudio ficou chiado, eu tô fazendo de novo. Então eu já pude ver como é, essa obra de arte, esse jogo nota 10, merecido, é um espetáculo, tá, é isso que eu posso dizer. Vambora lá. Tome, 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 me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego. Eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, falando sobre isso amanhã, tá, tá bom. Oi, Tome. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordar de tarde? Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje? Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que é? Que legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, ha, ha. Onde é alguma grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Não, 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 não. Boa noite, garotinha. Acorda, menina. Acorda, trem. Oi. Sara, preciso que chame o seu pai no telefone. Tio, toma em que oração? Tem que falar com o seu pai agora, tem que... Tio Tommy? Olá? Bom, então o jogo apresenta pra gente Joel e a filha dele, né? Que pra surpresa de muita gente... O que foi isso? A gente começa jogando com a filha dele, né? Muito legal isso. Olha o reflexo dela, que legal. Olha só, ela bocejando, que legal. Ela com sono, que... Se eu deixar ela parada, ela começa a ficar molha. Ela com frio. Ah, tem uma bola aqui, a gente pode brincar com ela. Olha que legal. A sombra desse jogo. A iluminação, tudo foda. Parece um filme desses... Pai? De terror, olha que legal. Perfeito o gráfico desse jogo, gente. Merecidíssima nota 10. Olha isso. Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas atingidas com a infecção mostram um sinal de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, que eu faço a minha história. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai, 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 sai. Ah, o que foi isso? É, a repórter se fudeu. Meu Deus. Eita, foi bem aqui, hein? Pai? Ah, é o que eu tinha falado. A iluminação, a sombra... Nossa, esse jogo parece outra geração. Muito perfeito. Pai? Olha o clima de tensão que vai gerando, que vai aumentando. O que tá acontecendo? Muito foda. Só merda acontecendo. Aqui o ar. O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Mataram o cachorro, caramba. Clima de terror total aqui nesse jogo, gente. Muito... A imersão é foda. Ainda é você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Seu escuta. Tem uma coisa errada com eles. Acho que eles estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. O que é isso aí? Temos sua visão. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos. É, o bicho tá pegando. Você atirou nele. Sabe? Vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa errada acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Vamos. Tudo bem. O que é que está? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos ir. Vamos lá. Roberto de Sânio. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Para si. Ou algo assim. Vai enlouquecer um pouco. Oi, Sarah. Onde está? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Enquanto a gente está no carro... Obrigada. Dá pra ficar controlando a menininha, virando para os lados e olhando o que está acontecendo em volta, tá vendo? Olha só que legal. Muito legal isso. É uma merda ali. Nossa, como não aconteceu isso? Eles não têm vista. A voz não está lá. A voz está perto. Ixi. Estamos doentes? Claro. Como sabemos? Disseram que estão fortes. Pessoal... O time não trabalhou na cidade? O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Vem, pai! Pare! Se fudeu. Ficou pra trás. Devemos ter ajudado. Vem! Vem! Pode voltar. Mas que merda, cara? Vamo! Asa daí, meu! Vamo! Ai, meu Deus! Conseguiu aquilo? Entra aqui, entra aqui! Trampos! Nada! Por que eles tão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando! Tô tentando! Não pudeste parar aqui, Tome! Não dá um pra trás! Ali, ali, ali! Pera! Vai! Passa em cima! Caralho! Fudeu! Só zica! Ei! 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 Zabaste! Zabaste! Ei! 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 Agora eu tô jogando. Olha esse clima de apocalipse, que foda. Olha esse gameplay. Fantástico, gente. Olha a merda. Ah, pô. Olha isso, os caras estão sendo queimados. Puta que pariu. Só desgraça. Tá na frente, pô. Tá na frente, pô. Só desgraça. Não dá pra queimada. Não dá pra. Isso é ruim. Não dá pra. Não dá pra queimada. Não dá pra queimada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno, só precisamos... Oh, merda. Desceu uma bala neles, hein? Caramba. Por favor, não. Tem que passar uma musiquinha de fundo, hein? Ah, não. Sara? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sara? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos lá. Não. Não. Ah, não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faz isso, meu Deus. Por favor. Incrível, né? Emocionante esse jogo. Por isso ganhou tanta nota 10. Prólogo absolutamente fantástico. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Fui. Tchau. 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 Tchau.